Pronto pessoal, é isso aí. Terminado, tá? Acabei de colocar a caixa de satélite, já tirei o Sprider agora, temos aqui, né, o nosso Backlash já conferido, 020, o contato previamente que a gente já tinha definido, pré-carga estabelecida, pinhão, tudo montadinho, torqueado. Vamos fazer só a pintura final, fazer o cheque do contato paterno, estando tudo ok, eixo para o carro. Vamos só conferir como é que ficou o resultado final. Vamos lá, dentes pintadinhos, marquei aqui esses dois para a gente saber, porque já estava com outras marcações, agora com a pré-carga eu já não vou conseguir virar, está com aquela mesma facilidade que eu estava virando antes, né, evidentemente. Maravilha, olha a bela área de contato, tá? No Coastside, eu vou mudar a câmera agora para vocês poderem ver o Driveside, uma área de contato também bem bacana, vamos lá. A área de contato, muito bacana aqui também, damos por concluída a montagem com pré-carga, contato correto do contato paterno dos dentes, agora eixo no carro. Vamos montar. É isso aí, pessoal. Então, nosso querido Jatacá recebendo uma nova relação de coroa e pinhão, todo esse procedimento que a gente fez. Evidentemente, nesse modelo, o eixo traseiro é dando a 44, na dianteira é dando a 30, mas a pessoa basicamente mudou as dimensões, mas os processos, temos, as ferramentas também são diferentes, os rolamentos são diferentes, mas a gente tem todas as ferramentas que se aplicam no 44, boa parte também são usadas, fazem parte do kit, que a gente vai fazer agora o dianteiro. Evidentemente, o dianteiro eu não vou gravar todo o eixo Dana 30, porque o conceito é exatamente o mesmo, tá? Salvo se a gente enxergar alguma coisa bacana que difere do que a gente mostrou até agora, aí nesse caso a gente faz um adendo aí, adendo a montagem do eixo Dana, para com relação a Dana 30, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, eu acho que é mais um vídeo, a gente procura muita coisa de Dana 44, não acha, eu tive que estudar muito isso, são muitos anos de estudo e de trabalho, desenvolvimento de ferramenta, conseguir, a gente infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem acesso às ferramentas especiais da maneira tão fácil, por exemplo, que os americanos tem lá, mas é super possível de conseguir fazer um belo de um trabalho, até dentro, óbvio que eu apresentei a vocês uma série de equipamentos mais específicos, mas às vezes só tem o equipamento e também não tem o conhecimento não resolve nada, então tendo, podendo ter acesso aos equipamentos, certamente vocês vão conseguir sempre ter um bom resultado, seguindo as dicas aí que a gente passou, tá bom? Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado, pessoal, que geralmente a maioria que assiste os nossos vídeos não são inscritos, eu insisto de novo para vocês, pessoal que não é inscrito, se inscreve no canal, não é, são vários assuntos de várias coisas, para a gente é importante, que traz visibilidade, não é por dinheiro nada, é a visibilidade mesmo e quanto mais visibilidade, melhor a gente vai tratando os vídeos e fazendo de assuntos melhores e isso tudo é para vocês, a gente, na verdade, que não se ganha dinheiro com isso, tá? É o prazer mesmo de estar compartilhando com vocês o nosso conhecimento, tá bom? E também não esquece do Instagram, tá? Seguir lá o território automotivo. Pessoal, até o próximo vídeo, vamos ver o que que a gente vai trazer de bacana aí para o próximo. Forte abraço, vamos lá! E aí